Bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo comigo. Esse vídeo é sobre uma aula para vocês. Então, a gente pode encontrar um lugar lá no nosso tapetinho, mais para frente, levar a consciência para a sola dos pés, para as pernas e para todo o corpo, mantendo a coluna ereta, ombros relaxados e o topo da cabeça lá para o céu. Tendo encontrado essa postura de estabilidade, aterramento, a gente vai fazer um ciclo de respiração profunda para trazer a nossa mente para o momento presente. Então, a gente pode começar. A gente vai fazer um ciclo de respiração profunda. Se a gente fechou os olhos, pode abrir. A gente vai fazer girar o ombro para frente algumas vezes, soltando um pouquinho a sua articulação. Então, vão com cuidado, com consciência. Eu vou fazer círculos grandes. E vocês aí, façam círculos com bastante consciência. soltando a articulação dos ombros. E a gente pode inverter, fazer os círculos para trás, abrindo o peito. Se a gente encontra alguma contração, a gente inspira, solta o ar, solta essa contração, e vai fazendo os círculos e respirando. Voltamos ao centro, uma postura neutra. Inspira, a gente levanta os braços. Olha lá, para cima, abre o peito, alonga o corpo. Pode abrir os braços em candelabro. Inspira, volta. Solta o ar, leva o corpo lá, para frente, para baixo. Se precisar, dobra os joelhos um pouquinho, coluna reta. Solta o ar, relaxa a cabeça. Inspira, olha lá para frente. Solta o ar. Relaxa a cabeça, apoia as mãos. Um passo grande, com a perna direita, lá para trás. Um passo grande, com a perna esquerda. Quem precisar, usa as mãos, para levar as pernas lá para trás. Postura da prancha. Atama é ativo. Joelhos no solo. Bumbum lá para trás. Inspira, vou dobrar os cotovelos, deslizá-los e deslizar o corpo. Olha lá para cima. Solta o ar, cachorro olhando para baixo. Solta o ar, Inspira, olha lá para frente. Um passo com a perna direita, um passo com a perna esquerda. Relaxa a cabeça. Inspira, olha lá para frente. Solta o ar, relaxa a cabeça. Inspira, dobro as pernas e volto. Coluna reta, abdômen ativo. Alonga, cresce. Estica os braços, olha lá para cima e para trás. Abre o peito, solta o ar, volta. Corpo lá para frente, para baixo. Relaxa a cabeça, inspira, olha lá para frente. Solta o ar, relaxa a cabeça, apoia as mãos, dê um passo grande com a perna esquerda. Passo grande com a perna direita. Usem as mãos, se precisarem, prancha. Ombros, abdômen, joelhos, calcanhar na mesma linha, abdômen ativo. Joelhos no solo, bumbum lá para trás, solta o ar. Inspira, desliza, dobra os cotovelos e desliza o corpo. Cachorro olhando para cima, solta o ar, cachorro olhando para baixo. empurra as mãos, mãos ativas, peito na direção das coxas, bumbum lá para o céu, calcanhares para o solo ou podem manter os joelhos dobrados um pouquinho. Inspira, olha lá para frente, um passo com a perna esquerda, um passo com a perna direita, relaxa a cabeça. Inspira, olha ali para frente, solta o ar, relaxa. Inspira, volto, dobro os joelhos, abdômen ativo, coluna reta, cresço lá em cima, alongo, curvatura para trás, posso abrir os braços em candelabro. Inspira, volto ao centro, solta o ar, leve o corpo lá, para frente, para baixo, chego lá embaixo, relaxa a cabeça, solta o ar. Inspira, olha ali para frente, solta o ar, relaxa a cabeça. Um passo grande com a perna direita lá para trás, usa a mão se for necessário para levar o pé. Um passo grande com a perna esquerda, prancha, joelhos no solo, bumbum lá para trás, salta o ar. Vou dobrar os cotovelos, deslizar o corpo. Cachorro olhando para cima, apoia, empurra as mãos. Solta o ar, cachorro olhando para baixo. Inspirando, expirando, mãos ativas, inspiro, posso levantar a perna direita, chutar lá em cima, cresce, a perna direita, joelho esticado e volto. Inspiro, levanto a perna esquerda, chuto lá em cima, longo, estico o joelho, cresço com a perna, volto. vou olhar lá para frente, dar um passo com a perna direita, dar um passo com a perna esquerda, relaxa a cabeça, inspiro, olha lá para frente, solta o ar, relaxa, inspira, volta, cresce, alonga, cresce, alonga, alonga a coluna, solta o ar, volta lá para baixo, e expiro, olha ali para frente, afasto as pernas, sento em malasana, abertura de quadril, postura boa também para aliviar a dor na lombar, cotovelos empurrando, joelhos com suavidade, mãos em oração, topo da cabeça lá para o céu. e vai lá para o céu. devagar vou para uma transição, me apoio, sento lá no solo, inspirando, expirando, pernas cruzadas, posso levar a mão direita na orelha esquerda, tombar o pescoço para a direita, vou soltando o ar, soltando o próprio ombro, volto ao centro, troco de lado, mão esquerda na orelha direita, tombo a cabeça, deixo o pescoço abrir, vou soltando o ar, relaxando, devagar eu volto ao centro, vou para quatro apoios, joelhos abaixo do quadril, e as mãos um pouco à frente da linha dos ombros, os indicadores paralelos um ao outro, postura da vaca, inspiro, flexiono os pés, o abdômen vai lá para o solo, o bumbum para o céu, e eu olho lá para cima, deixo os ombros afastados das orelhas, solto o ar, postura do gato, vou empurrar o solo, curvar, o umbigo lá para dentro, eixo lá na direção do peito, topo dos pés no solo, solto o ar, inspira a postura da vaca, vão com suavidade, cada um tem o seu limite, até de flexibilidade da coluna, então pega leve, faça movimentos mais suaves, dependendo do dia de vocês, de anatomia, solto o ar, postura do gato, inspira a vaca, solto o ar, gato, inspira suavemente, mente vaca, solto o ar, gato, volto a posição neutra, inspiro, alongo a perna direita, olho lá para frente, abdômen ativo, alongo o joelho, estico o joelho, solto o ar, testa no joelho direito, inspira, chuta, olha lá para frente, solto o ar, testa no joelho direito, inspira, chuta, olha lá para frente, solto o ar, testa no joelho direito, joelho no solo, vou trocar de lado, inspira, alongo a perna esquerda, chuta, joelho esticado, olho lá para frente, solto o ar, testa no joelho esquerdo, inspira, chuta, solto o ar, testa no joelho esquerdo, inspira, chuta, solto o ar, testa no joelho esquerdo, volto a posição neutra, e daqui eu vou para a posição da criança, afasto meus joelhos, deixo um espaço entre as pernas, levo o bumbum lá atrás, e levo o corpo entre as pernas, aí eu posso apoiar a testa nos meus punhos, e relaxar, também posso alongar os braços lá para frente, apoiar a testa no solo, quem quiser caminha um pouquinho mais com os braços, para alongar as laterais das costas, vai voltando devagar, saindo da postura, e a gente vai fazer a torção final da coluna, então dobra o joelho esquerdo no solo, pé direito do lado de fora do joelho esquerdo, os isquios no solo, levo a mão direita lá para trás, está no solo, minha mão, inspiro, levanto o braço esquerdo, solto o ar, mão esquerda do lado de fora, da coxa direita, cotovelo esquerdo do lado de fora do joelho direito, inspiro, cresço, solto o ar, giro o corpo para a direita, inspiro, cresço, solto o ar, giro para a direita, volto ao centro devagar, encontro o eixo da coluna,